Fala galera, aqui quem fala é Magno Leal, estamos de volta aqui com mais uma transmissão aqui no nosso canal aqui Quando nós estamos com o nosso modo carreira com o Esporte Clube Corinthians, jogo hoje válido pelo Campeonato Paulista Corinthians, Inter de Limeira, Inter de Limeira e Corinthians, jogo válido pela quinta rodada do Campeonato Paulista Onde anteriormente nós jogamos contra o Guarani, ganhamos de 7 a 0 e jogamos com o Santos e perdemos de virada por 2 a 1 Joguinho muito que eu fiquei chateado pra caralho ter perdido esse jogo aqui Mas bola pra frente, vamos pra esse jogo agora contra a Inter de Limeira, vamos pra previsão O jogo da Inter de Limeira é na casa do nosso adversário Eles vão vir jogando 4-2-3-1 com extremos, mas eu acredito que eles devem mudar antes do jogo Porque essa formação é um pouco avançada demais, eles não vão vir com ela O treinador deles é o Elano, Elano, ídolo do Santos, jogador de seleção brasileira Hoje virou treinador e é treinador da equipe da Inter de Limeira Isso aí, vamos escolher a nossa equipe Preparar aqui pra... Isso aí, vamos dar olhadinha na nossa estática aqui Time já preparado Léo Santos vai jogar no lugar do Pedro Henrique, que vinha jogando aí Devido a uma contusão do próprio Pedro Henrique Que vai ficar de fora aí umas 4 semanas aí Bora pro jogo, enviar a equipe Esperar aí o aquecimento dos jogadores para começar a nossa partida aí A equipe está aquecendo aí A demoradinha aí, normal do jogo Vamos esperar aí Isso, escalações prontas É isso aí, galera, como eu falei, o time deles voltou O 4-1, 4-1 defensivo Não com medo aí Olha aí, galera, vamos pela escalação da Inter de Limeira Eles vêm de Rafael Pim, Léo, João Vitor, Jean, Pablo, Daniel, Vassan, Bruno Formigoni Ayrton, Roger, Bernardes, Lucas, Braga, Murilo, Rangel e Jonatas no comando de ataque O Corinthians também já está escalado Vem com Cássio Fagner, Léo Santos, Gil, Carlos Augusto, Gabriel, Cantillo, Pedrinho, Arauz, Ione Gonzalez e Mauro Bozzelli A gente vai dar umas oportunidades aí para o Bozzelli, para o Arauz Para o Léo Santos, como eu já falei Que ele vem no lugar do Pedro Henrique E com certeza ele deve se manter aí em algumas partidas aí Deve fazer teste também com o Bruno Mendes aí no lugar dele Vamos ver qual vai ser a melhor dupla de zaga aí que a gente vai levar para a temporada aí Vamos usar o Campeonato Paulista para a gente testar aí uma formação definitiva Provavelmente o esquema tático que eu vou jogar vai ser esse mesmo, toda temporada aí Se alguma coisa a gente muda aí no decorrer da temporada Temos outras formações táticas aí já pré-definidas que o time já está treinando já Isso aí galera, vamos para o vestiário Nossa partida, vamos entregar aqui o nosso adjunto Nossa adjunto aí que nada mais é que Mauro Galvão Zagueirão de seleção, ídolo no Vasco Isso aí galera, vamos usar a nossa velha taticazinha aqui Selecionando todos aqui Sempre Pé mais fraco Duro E sempre Vamos para o túnel Vamos entregar para o nosso adjunto aqui Mauro Galvão vai conversar com os repórteres Vamos ali, time perfilado, preparado Concentração dos jogadores E vamos para o jogo Solta a bola do time da Inter de Ribeira Trabalha com o João Vitor João Vitor já lança a bola ali Sobra com o Carlos Augusto Carlos Augusto vai levando a jogada Olha aí, já não tem mais lance Esperando o lance aí de jogo Olha aí, vamos esperar Já dando aí umas pequenas quedas aí Olha aí, Léo Santos Léo Santos vai trabalhando Com o Fagner Fagner já procura a jogada ali com o Pedrinho Não, vai levando, vai levando Vai deixando espaço Sobrou Murilo Rangel, tira Fagner sobrou com ela Fagner dentro do cruzamento E aí, escanteio Escanteio para o time do Corinthians Fagner vai buscar a bola Fagner já prepara o cruzamento Tira a defesa ali Sobrou com o Léo Santos Pedrinho Pate travado Tira a defesa Agora contra-ataque do time da Inter de Ribeira Murilo Rangel Vai levando o Murilo Rangel Já vem na pegada ali Já cerca ali Tira ali Jogou para o Lucas Braga Roger Bernardo Vai abrir espaço Ele recua para o João Vítor Sem lance de jogo agora Olha aí, vamos Vamos tentar o jogo aí Vendo pequenas travadinhas aí A gente vai dando aí Olha aí, Arauz na cobrança Partiu Arauz Bateu Tira a defesa ali Passando pela barreira Vai sobrar com Gil Gil vai ser pressionado agora Vem com Fagner Fagner procura a melhor opção Acha Cantillo no meio De primeira para Pedrinho Pedrinho recebeu Cruzamento do Pedrinho Ione Gonzalez Bateu Tira a defesa dali Cantillo de novo Ione Gonzalez Vai bater travado de novo Ione Gonzalez Ione Gonzalez Bateu E o gol Gol Um do Corinthians Ione Gonzalez Abre o placar Num bate e rebate ali Bate travado Toda jogada Trava de novo Cantillo Joga com Arauz Arauz de primeira Para Ione Gonzalez Finalizar Sem chance de defesa Para o goleiro Rafael E o Corinthians Abre o placar aí Olha aí Falta perigosa para Arauz 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 bateu na trave Fica com ela Rafael Defende em dois lance Peraí O time tá Aqui vamos E mais aí Rafael Pinho vai fazendo a cobrança Vai sobrar ali Com Carlos Augusto Ele já recupera Já a banda no comando de ataque Carlos Augusto Vai cruzar Levou Carlos Augusto Desarmado por João Vitor Fica com ele ainda Carlos Augusto Cruzamento ali Na entrada Grande área Foi antecipado Gabriel por Lucas Braga Lucas Braga Já vem no contra-ataque Gabriel já recupera de novo Trabalha com Fagner Fagner já vai levando Para o centralizando o jogo Acha Cantillo no meio Cantillo procura a melhor opção Com Ione Gonzalez Ione Gonzalez Ione Gonzalez já trabalha a bola Travou o Cantillo de novo Ione Gonzalez vai levar Para o comando da área Ela levou o levantamento O gol Para o Mauro Bozzelli Perde um gol feito ali Acho que o Bandeirinha Ia marcar impedimento Lance perigoso Aí para o Corinthians Foi impedimento mesmo Rafael Pinho já vai fazer a cobrança Léo João Vitor Léo de novo Volta com o João Vitor João Vitor vai ser pressionado Pelo Ione Gonzalez Volta com o Rafael Pressão do time do Corinthians Ali Murilo Rangel Deixa a bola passar Vai sobrar com o Gabriel Gabriel vai trabalhando A bola com o Cantillo Cantillo já vai levando A bola com o Ione Gonzalez Nas costas do lateral Ione Gonzalez Cruzamento para Bozzelli Para fora Lance perigoso Aí para o time do Corinthians Olha aí O Santos já vai bater Acha muito bem Pedrinho sozinho Deu bobeira A marcação da Inter de Limeira Voltou com o Fagner Fagner pode devolver Fagner vai levar na área Vai cruzar Cruzou Bateu o Bozzelli Sobra com o Gabriel Gabriel bateu de longe Escanteio para a equipe do Corinthians Num chutaço do Gabriel Olha aí Fagner Cruzamento Tiro O goleiro Rafael Pim Fica com ela Olha aí Termina aí Olha aí Quase lance de novo Do Corinthians Olha aí Roubada de bola do Gabriel Olha o Gabriel com o Arauz Arauz já vai levando Vai levando o Arauz Pode procurar o cruzamento Arauz bate Travado em cima da defesa Da Inter de Limeira Escanteio perigoso Agora para o Fagner O Fagner vai fazer o levantamento O Fagner Vai sobrar E o gol Gol Do Corinthians Léo Santos Na cobrança de escanteio Do Fagner Ele falha feia A defesa da Inter de Limeira E sobra para Léo Santos Sozinho Fuzila o goleiro Rafael Abre 2x0 O Fagner no cruzamento De novo Olha o Corinthians E o gol 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 Do Corinthians Gil Uma cobrança de falta Do Fagner Novamente Cruzamento Gil subiu sozinho No meio da defesa Da Inter de Limeira Corinthians 3x0 Gols muito rápido Aí Logo Muito Pressão do Corinthians Aí Roger Bernardo Acaba de tomar cartão amarelo O Daniel Vassan também O time do Corinthians Está confiante O Fagner está confiante Ó Vai o Gil Agora confiante O Gabriel já está Acomodado O Carlos Augusto Acomodado Vamos dar um Chega aqui Nesse jogador Ninguém Está acomodado Aqui não Vou dar uma encorajada Aqui na galera Aqui Olha aí Bola para o Carlos Augusto Lança de novo para o Corinthians 43 minutos Bozé Sobrou com o Iônio Gonzales Gil Trabalha Gil Iônio Gonzales Vai limpou Iônio Gonzales Vai bater Defende Rafael Tira Léo Defesaça do goleiro Da Inter de Limeira Dois minutos de acréscimo Olha aí Cantijo na cobrança Partiu Cantijo Bateu Pega Rafael de novo É o nome do jogo Aí o Rafael Goleiro da Inter de Limeira 47 Final de primeiro tempo Corinthians 3 Inter de Limeira Zero Vamos aqui para o nosso vestiário Frustrado Devido ao Ao feedback Ah galera Aí não Eu não dou conta De vocês não Encorajando o jogador Aí Os caras Vamos para o jogo Vamos para o segundo tempo Vamos para o segundo tempo Aí Olha aí Já vem Lance para o time O time do Corinthians Escanteio já para a Fagner Na cobrança Partiu Fagner Faz a curva por fora Olha aí Vamos aí pedir criatividade Então Já que Encorajamento não resolve Vamos pedir criatividade Carlos Augusto Continua acomodado Gabriel também Calmo Acomodado Isso aí Olha aí Tiro de meta para o time Da Internacional de Limeira Fagner ali Briga com Murilo Rangel Perdeu Murilo Rangel Travado ali Que defesa ali Do Fagner ali Vai levando o Pedrinho Para centralizar do jogo Olha o Pedrinho Vai levando Perde a bola ali Mas sobra com o Arauz Arauz toca com o Cantillo Cantillo já procura Centralizar o jogo novamente Cantillo vai levando Toca com o Pedrinho Gabriel Fagner Preparou o Fagner Toca com o Pedrinho de novo Pode fazer o cruzamento O Pedrinho resolveu Cruzou Tira a defesa ali Sobra com o Ione Gonzalez de novo Ione Gonzalez bateu Rafael Pim Rafael Pim é o nome do jogo Olha aí Quebra lá na frente ali Vai sobrar com o Jonatas Cara a cara com o Cássio Bateu BOOOOOOOL É da Inter de Limeira Jonatas O lançamento do goleirão Rafael Pim Falhou muito ali A defesa ali do Corinthians O Santos falhou Saiu cara a cara com o Cássio Sem chance de defesa pra ele Diminui aqui a Inter de Limeira Olha aí Vamos pressionar ali Murilo Rangel com a bola ali Vai em cima ali A ação já se apresenta ali Lançamento ali Sobra com o Gabriel Gabriel já vai levar Tocou com o Pedrinho Pedrinho Cortou com o meio Arauz Pode tocar a bola aqui agora Com o Cantillo Cantillo dominou Vai bater Cantillo pra fora Bate por cima do gol Vamos aqui O time tá acomodado aqui O time tá acomodado Acomodado os jogadores aí Isso não é um bom sinal O jogador vai acomodando aí Vai Acaba aqui Olha aí Fagner na cobrança Tira a cabeçada Passa por cima ali A cabeçada do Jogador do Corinthians Olha aí Léo vai bater o lateral Pressão do Corinthians Aqui no campo de ataque Já fica com o Ione Gonzalez Já trabalha com o Cantillo Cantillo já pode virar Jogo com o Arauz Arauz vai levando Centralizando Acha Gabriel na ponta Gabriel pode procurar O melhor passo E volta com o Arauz Arauz Partiu o Arauz Bateu Que defesa Ô meu juizão Colabora aí Goleirão que defendeu Tá difícil aí Até no jogo Arbitragem é contra o Corinthians Olha aí Cantillo Batiu Cantillo Bate na barreira Bate e rebate ali Sobrou Tira ali Bateu Bozelli Gol No Corinthians Bozelli Cobrança de falta Do Victor Cantillo Bate e rebate ali Sobra do lado Sobra do outro Caba sobrando Para Bozelli Finaliza para o fundo Da rede Corinthians 4 Inter de Limeira 1 Aí vai esperando aqui Vamos fazer a nossa Pequena substituição aqui Ione Gonzalez Tá morto Dentro de campo Vamos colocar O Luan No lugar do Ione Gonzalez Vamos colocar o Janderson No lugar do Pedrinho O Janderson No lugar do Pedrinho O Vitor Cantillo Também tá cansado O Fagner Também tá Mas então Vamos usar Quem aqui Eu acho que o Vitor Cantillo Nós coloca ele Pra Descansar E vou colocar O Camacho No lugar do Vitor Cantillo Eu vou deixar o Fagner Eu vou pedir pro Fagner Dar uma seguradinha Mais atrás Vamos passar a substituição Acho que aqui Agora já dá Isso aí Acho que nós já vamos ter aqui Pedrinho Ione Gonzalez Arauz Cantillo O Fagner tá apoiador Defesa lateral Ala Apoio ele pra defender Ele vai defender aqui Não vai Não vai Lá na frente Vamos esperar Nossas substituições Aqui Olha a substituição Olha aí Cadê aqui Nossa substituição Não foi feita ainda Arauz Janderson Luan É isso aqui Extremo Apoiador Luan vai ficar Como está Vamos pro jogo Confirmar as alterações E é isso aí Vamos pra partida 82 minutos Finalizando o jogo Aí Corinthians com três Substituições aí Pra dar uma descansada Na galera Tarles entra no lugar De Murilo Rangel Vai Arauzo Já carregado pelo comando De ataque Vai Arauzo Desarmado ali Sobrou a bola com Janderson Janderson Preparou Fintou o primeiro Falta em cima do Janderson Fez um teatrozinho ali Normal Vai sobrar a bola ali Com o Fagner Sem lance perigoso Roger Bernardo Expulso Olha aí Agrediu O jogador do Corinthians Aí Olha aí Fagner no cruzamento Tira Defesa mais uma vez Do Inter de Limeira Luan ficou com ela Com Arauz Arauz já abre Com Gabriel Gabriel pensa de novo Ali Volta lá atrás Com Cássio Cássio trabalha a bola Com Gil Gil vai procurando A melhor opção Volta com Cássio de novo 89 minutos 3 minutos de acréscimo Aí ele é o Santos O Santos vai levando Caminhando ela Levando pro comando de ataque Já acha Janderson Janderson procura a melhor opção Agora Vai no um contra um Prefere voltar atrás Com Gabriel Gabriel já acha Camacho Camacho já troca com Luan Luan já bateu de primeira Pega Rafael A batida de primeira Ali do Luan Quase deu certo Olha o Janderson Cobrasa dentro da área Olha ali Bate e rebate Vai sobrar ali Tira a defesa Da Inter de Limeira Carlos Augusto fica com ela Gil Olha o Gil Pode fazer o levantamento Preferiu com Luan Luan toca com Camacho Camacho vai trocando com Arauz Arauz Finto primeiro Bateu Arauz Por cima do gol Tiro de meta É a dona cobrança E o Juizão termina o jogo Final De jogo Corinthians Vence a Inter de Limeira Por 4 a 1 38 chutes A gol O Corinthians teve 19 Foi dentro do gol Isso que eu falei galera O homem do jogo Foi O cara O goleiro Da Inter de Limeira Pegou 19 chutes Total de faltas 20 contra 9 Cartões amarelo 3 cartões pra ele 68% de poste de bola Pra gente Vamos aqui Para o nosso vestiário Fui entregar o pote junto Mas Eu vou deixar aqui Eu mesmo falar Estou muito contente Com a vossa exibição Galera Concordou Vamos terminar Nossa conversa aqui E vamos continuar aqui Vamos ver como é que ficou A nossa tabelinha aqui É isso aí galera O Corinthians Pegou a liderança agora Com 4 vitórias E 1 derrota 12 pontos O Oeste tem 3 vitórias E 2 empates O São Paulo ganhou Do Águas Santas O Oeste empatou Com o Botafogo O Guarani perdeu Para o Mirasol O Corinthians ganhou Da Inter de Limeira Palmeiras 2 a 0 No Ituano Ponte Preta 3 a 1 No Grêmio No Horizontino Santo André perdeu De 4 a 0 Para o Santos E aqui está Os grandes Tudo aqui O Oeste está aqui No meio São Paulo e Santos O Grêmio No Horizontino E Palmeiras Vamos ver a classificação De grupos Como que está O Corinthians é líder Do seu grupo Com 12 pontos 4 vitórias E 1 derrota Vem a Ferroviária Brigando aí Em 2º lugar Tem o Bragantino Que tem 3 jogos só Falta Está em déficit De 2 partidas E o Santo André Também Falta jogar ainda Um jogo a menos Nós já jogamos 5 partidas É isso aí galera Vamos ficar por aqui Adiante o nosso Próximo jogo A outra partidaça Complicada Fora de casa Também É contra o Oeste É isso aí galera Vamos ficar por aqui E fui Fala galera Estamos de volta Com o nosso jogo Partida aí Contra o Oeste Estávamos passando Aqui as As datas Terminando de fazer As contratações Aqui Nós não fizemos Nenhuma contratação Para a equipe De jogadores Mas contratamos A nossa equipe técnica Fechamos a nossa equipe técnica De preparadores Recrutamento De membros De Do escritório Olheiro Diretor esportivo Tudo Aqui nós conseguimos fechar E falta ainda Dois Fisioterapeutas Aqui para o nosso time Para a gente fechar Completinho A nossa equipe Aqui Da equipe técnica Nossa equipe técnica Que nós precisamos Aqui de mais Dois fisioterapeutas Só Para a gente completar A gente já temos Um médico-chefe Fisioterapeuta-chefe Cientista esportivo Completinho aqui É isso aí galera Vamos para a previsão De jogo Oeste contra Corinthians Corinthians contra Oeste O treinador deles É o Renan Freitas Não tem Fotinha dele aí O Rafael Traça é o juiz Mais uma vez Esse juizinho aí Contra a gente E vamos lá Vamos escolher a nossa equipe Essa equipe agora Tem uma pequena mudancinha Entraram aí na equipe O Danilo Avelar E o Luan Entrou na equipe aí O Léo Santos vai continuar Apesar do Pedro Henrique Está aqui Já passou no teste físico Está à disposição aí Mas eu não vou forçar O jogador não Eu vou deixar ele Até de fora Da lista ali Ele não estará disponível Para a partida Gente É isso aí galera Vamos para o jogo Vamos enviar a nossa equipe Vamos colocar os jogadores aí Ah, esqueci de selecionar o Davao aqui Vamos colocar o Matheus Davao com a 19 Enviar a numeração dele É isso aí galera As equipes estão a aquecer Vamos esperar aí Equipes escolhidas aí Vamos esperar como é que vai ser o andamento dessa partida É isso aí galera Saiu as escalações aqui Olha o time do Oeste aí Caique França Guilherme Mantuan Bruno Bispo Renan Fonseca Julinho Betinho Éder Ciola Guilherme Deixa eu ver aqui Quem que é o Guilherme Castro Fabrício Oia Bruno Lopes E João Paulo E aqui para a gente Dá para perceber aqui galera Para quem aí é torcedor do Corinthians aí Deve estar vendo aí Nós temos aqui Um Dois Três jogadores do Corinthians Emprestado aqui para o time do Oeste Que é o Guilherme Mantuan O Caique França E o Fabrício Oia E A base do Corinthians aí já pá Vamos observar esses jogadores aí Quem sabe para a próxima temporada aí Já não vem fazer parte da nossa equipe aí O Corinthians já vai estar escalado também Com Cássio Fagner Léo Santos Gil Danila Velar Gabriel Cantijo Ione Gonzalez Luan Pedrinho E Mauro Bozelli Mauro Bozelli vai repetir mais uma atuação aí A gente está deixando alguns jogadores aí para o nosso grande embate aí Que é na Copa Sul-Americana aí galera Vamos para o vestiário Vamos entregar nosso adjunto aqui Vamos entregar aqui Vamos a nossa oposição aqui O time deles vão jogar no 4-1-4-1 E a gente vai selecionar aqui jogadores aqui É mais fraco Sempre Duro E sempre Pontapé de saída Vamos direto aí Equipes perfiladas Equipes aí se concentrando aí É isso aí Vamos dar o pontapé Solta a bola Com o time do Oeste Renan Fonseca já trabalha com o Guilherme Mantuan É É Éder Ciola Fica nem pressionado pelo Ione Gonzalez Ione Gonzalez já vai pressionando Opa Falta do Ione Gonzalez aí Ione Gonzalez aí Dá uma reclamadinha com a bandeirinha aí Mas segue o jogo O time aí Valida aí pela sexta rodada já Gil Cobra o lateral com o Cantijo Gabriel já recebe no meio Gil Fica com ela Gil volta com o Cássio Começando o jogo aí Lançamento do Cássio para o Cantijo Cantijo já lançamento para o Ione Gonzalez Nas costas do lateral Ione Gonzalez Levou o Ione Gonzalez Pode bater o Ione Gonzalez Travado Chute travado do Ione Gonzalez Pressão do Ione Gonzalez Resolveu ali Cruzamento Muito mal esse cruzamento do Ione Gonzalez ali Muito mal mesmo Tá pedindo para nós ter passos curtos aqui Vamos colocar os passos curtos aí Vamos dar um incentivozinho para a nossa galera aqui Pedindo mais aí Não teve muito impacto na nossa instrução Olha aí Cobrança lateral para Fagner Cruzamento Cantijo Pega o goleiro Kaique França Kaique França aí Goleiro da base do Corinthians Lançamento na frente já João Paulo vai brigar com ela ali Com Danilo Avelar Danilo Avelar Cabeceia para Fagner Fagner já centraliza a bola ali com o Cantijo Cantijo já busca Bozele na ponta ali Bozele sai de dentro da área Recua a bola de novo com o Danilo Avelar Trabalha com o Gil Gil procura Luan Luan com o Cantijo Cantijo e Ione Gonzalez Ione Gonzalez já centralizou Sobra ali Bate e rebate Sobra com o Luan Já lança com o Pedrinho Pedrinho com o Gabriel Nas costas ali com o Fagner Fagner só escora para o Pedrinho Pedrinho vai levar o Pedrinho Cruzamento do Pedrinho Ione Gonzalez por cima Cabeçada perigosa aí do Ione Gonzalez Quase deixa o Corinthians em vantagem Entrou pelas costas da defesa ali Lance perigoso para o Corinthians Pressão do Corinthians ainda Tiro de meta para o time do Oeste Peraí 23 minutos 24 Nada ainda Ione Gonzalez não parece estar Seus melhores dias de goleador Essa é a nossa Colocação do Do nosso preparador aí Do nosso adjunto aí Faço mais curto Danilo Avelar Cruzamento lá dentro da grande área Tira a defesa do Oeste Cantijo trabalha a bola ali Com o Gabriel Gabriel toca a bola com o Cássio Cássio domina Lançamento já com o Léo Santos Léo Santos já procura a melhor jogada Com o Ione Gonzalez Lançamento nas costas do lateral Ione Gonzalez Tocou para Cantijo Cantijo levando Luan Preparou Luan Bateu para fora Chute perigoso aí do Luan Bola trabalhada ali do Corinthians Lançamento do Léo Santos Para o Ione Gonzalez Troca de passes rápida No meio da área ali Quase abre o placar O time do Corinthians Olha aí Bola para o Corinthians Fagner com o Gabriel O Gabriel já volta com o Léo Santos O Santos toca a bola com o Cantijo Cantijo lança a bola para o Ione Gonzalez Escora para o Luan Bateu Luan Defesaça do goleiro ali Mas não foi lance perigoso na sequência Olha aí Léo Santos acaba de tomar cartão amarelo Olha Lance perigoso para o time do Oeste Julinho Julinho tira ali Gil Olha aí Sobrou para Fabrício Roia Bateu Cássio Lance perigoso aí Para o time do Oeste aí 46 minutos Vai terminar o jogo aí O Juizão Lançamento para dentro da grande área do Corinthians Sobrou Bateu Bate e rebate Sai para fora Bola Escanteio Lançamento dentro da área do Corinthians Foi um Deus Me livre aí Olha aí Cruzamento de Fabrício Olha aí Bate fechado ali Tira a defesa Salvo Cássio ali De qualquer maneira Bola bate Bate e rebate Ele tira de qualquer maneira O Corinthians ali Está perdida a defesa do Corinthians Mais um escanteio perigoso aí Fabrício Olha Cruzamento Vai tirar a bola Tira ali a defesa com o Bruno Lopes Fica com ela Olha aí Contra-ataque agora do Corinthians Não formou Termina o primeiro tempo 0x0 9 arremates Do Corinthians Uma baliza O Oeste já chutou 3 vezes 2 chutes dentro do gol Se não é o Cássio ali O resultado aí Seria um pouco diferente aí Vamos entregar nosso adjunto aqui Terminar a conversa Lidera a conversa das equipes Olha ali Começar a segunda parte Vamos para o segundo tempo galera Bozzelli já solta a bola com o Cantigio Cantigio trabalha com o Gil Segundo tempo do jogo aí Danila Velar já vai trabalhando com o Gil Buscando a melhor opção Gil volta com o Cássio E não tem lance perigoso aí O Corinthians vem buscando aí Mais uma vitória aí no campeonato Olha aí Caique França vai bater Com o impedimento ali E Luan já fica com ela Trabalha com o Danila Velar Danila Velar vem trazendo ela com o Cantigio Cantigio procura a melhor opção Pedrinho se apresenta ali Vem com o Fagner também Fagner já vai passar em velocidade Pedrinho já lança para Fagner Fagner já busca a bola ali Para melhor cruzamento ali Toca com o Pedrinho para trás Tocou com o Cantigio Cantigio bateu para fora Tiro de meta para a equipe do Oeste Vamos aqui pedir mais aqui Vamos alterar os desarmes aqui Para tirar os carrinhos perigosos Olha aí Concentrado a equipe do Corinthians agora Vamos ver se vai surtir efeito aí A nossas instruções laterais aí O Bragantino faz 2x1 no Ituano Olha aí Danila Velar Cantigio Danila Velar agora Pode fazer o cruzamento Voltou com o Cantigio Cantigio vai cruzamento Bozzelli sobrou Pedrinho Defesaça do goleiro do Kaique França Defesaça do goleiro aí Fagner no cruzamento Tira a defesa ali Guilherme Antoine já puxa o contra-ataque Para o time do Oeste Vem a marcação do Corinthians ali Olha aí 2 na marcação do Guilherme Antoine Cruzamento Jogou direto para fora Sem perigo Olha aí Descantei para o Corinthians Fagner na cobrança Gabriel dominou Gabriel bateu Defende Kaique França Jogadinha ensaiada do Corinthians Olha Fagner Cruzamento Tira ali a defesa ali Guilherme Antoine Isola a bola para frente Olha aí Preparação aí Substituições aí Na equipe do Oeste Olha Fagner Fagner vai cruzar a bola Dentro da grande área Olha Fagner Levantamento Tirou Gabriel Fagner Cruzamento Ione Gonzalez Caique França Vamos ali tentar Vamos ali tentar ali Nossa substituiçãozinha Olha aqui nós temos o Leo Santos Amarelado já Nós temos o Mateus Da Vó E o Mauro Bozzelli ali Eu vou colocar o Cadê aqui? Wagner Love Vou colocar o Wagner Love Vou colocar o nosso meio de campo ali Cadê? Cadê? Vamos mudar nossa tática aqui Vamos mudar nossa tática aqui Isso aí Vamos lá nossa tática ali Ali o Janderson Vou colocar ele aqui por enquanto Vou colocar o Luan mais lá na frente Vou colocar o Pedrinho aqui Vou colocar o Janderson aqui Isso Janderson já tá na opção melhor Pedrinho vai ficar no que ele tá mesmo Falta de lança Avançado Recuado Isso Cantigio ali Vamos colocar A equipe do Corinthians pra Isso aí Confirmação das substituições Das ordens E vamos aqui pedir Vamos pedir mais Olha aí Gabriel já trabalha a bola com o Cantigio Cantigio fica com o Gabriel Gabriel já acha o Fagner na ponta O Fagner já procura a melhor opção Olha o Fagner Levou Cruzou Janderson Bateu Olha o Fagner de novo Cabeçada pra fora Bola perigosa aí Para o time do Corinthians Num cruzamento do Fagner Janderson Tá velhinha com o Fagner ali O Fagner cruzou Cabeçada perigosa ali 73 minutos Jogo perigoso Bragantino faz 4 a 1 em cima do Ituano Gol de Ítalo Olha aí Danilo Velho e Gabriel parece estar nervoso Olha aí Vamos tentar buscar a melhor jogada ali O time do Corinthians ali 81 minutos Olha aí Bola perigosa pro Oeste Cruzamento na área Sobrou Gol O do Oeste O do Oeste O time do Oeste aí Abre o placar Cruzamento do Fagner Isso olha Bate e rebate ali Marcação erradíssima Desenvolvimento do Corinthians O jogador Betinho Entrou sozinho Pra fazer o gol Olha aí Vamos pro ataque agora Ó Guilherme O Guilherme O do Oeste Cruzamento ali Olha ali Roberto Vai sobrar Cara a cara Roberto Bate travado em cima De Léo Santos Jogada perigosa aí Do Oeste agora Vai jogar no contra-ataque aí O time do Corinthians Vai pra cima Tem que ir pra cima 90 minutos 3 minutos de acréscimo 91 Será que não vai ter mais nem o lance? Ah não Mentira Vai acabar o jogo mesmo 94 Fagner Olha aí Fagner lançamento lá dentro Tira a defesa de qualquer maneira Contra-ataque não formou Termina o jogo O Juizão Vitória do Oeste Um jogo pra esquecer galera Que jogo foi esse galera? Chutamos 18 vezes no gol Os caras chutam 3 chutes só e faz um gol É complicado 4 chutes Fizemos 17 faltas contra 11 deles Cartão amarelo Nossa posse aqui É galera Tem que treinar esse time mesmo Tem que treinar Prola cruzada Na nossa defesa Nossa defesa tá batendo cabeça Ali foi uma falha ali do Do Léo Santos ali Falhou ali na marcação do Betinho É isso aí galera Vamos Bola pra frente agora aí Vamos entregar o nosso adjunto aí Terminar a nossa conversa aqui Vamos ver como é que vai ficar a classificação aqui Como que vai dar o andar da Ó Caímos pra quinto lugar no geral São Paulo sumiu com o Santos Mesma pontuação O Oeste foi em terceiro Palmeiras em quarto Vamos ver Não Vamos voltar aqui No início É isso aí galera Logo aí o Corinthians Felizmente não venceu a sua partida Pernemos aí para o Oeste Vamos ver o relatório de jogo aqui novamente Notas muito boas da equipe deles A nossa melhor nota foi só do Cantillo Análise estatística É isso aí galera Próximo jogo nosso aí já é válido para a Copa Sul-Americana Que ocorrerá no dia 6 de Fevereiro Daqui 3 dias E logo logo a gente estará trazendo aí Essa partida aí Onde o Corinthians Fazer a sua estreia Junto A Copa Sul-Americana É isso aí galera Vamos ficar por aqui Logo logo a gente traz o nosso próximo episódio aí Que vai ter Grandes jogos aí Vamos trazer dois jogos aí Com o Nacional Potossi E provavelmente Esse jogo contra o Palmeiras E será quatro dias após essa partida aqui É isso aí galera Estamos aí de novo aí Você que está assistindo nossos vídeos aí Está gostando do nosso canal Está gostando dos nossos episódios aí Dá essa força aí Se inscreve no canal Atine o sininho aí Assim que lançarmos novos vídeos aí Você está acompanhando aí nossas partidas aí É isso aí galera Vamos ficar por aqui E fui! Eu vim o cotidão e já Eu canto até ficar roxo Eu canto a gente pro rar E logo logo Vamos! Vamos Alex Lama Vamos Alex Lama Compadilão 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 Compadilão